Oi, amores! Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a mostrar comigo, né? Eu acabei de gravar um vídeo, está baixando aqui, ó. Ele está baixando, então vou esperar baixar, né? E enquanto isso, estou gravando outro vídeo pra vocês. Esse ali é da tag culinária, né? E esse agora que eu estou fazendo é... Vocês vão almoçar comigo e fazer um almoço comigo, tá? Vou trazer vocês comigo para fazer almoço, para ficar junto comigo na cozinha, tá? Então vamos lá. Agora, gente, é... Deixa eu ver. Agora é cedo ainda, mas eu tenho que fazer umas coisinhas, hein? 10h43, gente. Então, eu estou... Vou mostrar aqui o que eu vou fazer pra vocês. O vazio pra mim, né? É... Só eu vou almoçar, eu acho. Minha mãe não sei se eu vou almoçar. Né? Eu estou aqui no Facebook olhando, tá? Gente, está pedindo bastante tag pra mim. Então eu acabei de gravar uma tag pra vocês, tá? Eu vou gravar mais uma tag depois, mas eu acho que... Não sei o amanhã, né? Então, beijos. E vamos lá, né, gente? Então, gente, eu amarrei o cabelo aqui, tá? Porque eu estou na cozinha. Uh, quase caiu a câmera, gente. E a câmera não está aceitando mais, gente, eu gravar, acho que... Não sei por quê. Porque ela está só caindo. Então, eu tirei já a carne aqui. Eu já tirei carne aqui, tá, ó. Tem carne aqui. Já temperei tudo, ó. Carne de frango, tá? Então eu já temperei, tá? Eu vou descascar o... O milho agora, tá? O que eu fiz milho. Pra pôr no arroz, tá? Eu vou pôr aqui dentro, pra depois desfascar, né? Vou acertar minha mão agora, né, que sujei, ó. Eu vou fazer o arroz. O arroz agora não, acho que sei lá, né? É que depois não fica tão apurado e tudo, né? Então eu vou descascar o milho, tá? E já vem o milho descascado. Então, gente, eu descasquei, tá? Aqui. É bem fácil de fazer, gente. Eu peguei e cozinhei, sem salsa e nada, tá? Só água. E... Cozinhei, agora eu ralei, tá? E depois eu coloco no arroz. Né? É bem facinho. Tira tudo o espelhinho, tá, gente? Não pode deixar pra mim, não. Tô tirando aqui o espelhinho. Vou botar. Né? Vamos. Tem que cortar bem pequenininho. Né? Então vamos lá, fazer as coisas. Então, gente, eu tô... Fritando o alho, né, pra fazer arroz, né? É cedo, não sei o que, não. Daqui a pouco, às 11 horas, gente. Daqui a pouco. Então, precisar de carne. Acabou as coisas. Então... Mas dá uma... Eu vou pôr o arroz que tem aqui, tá? Tudo isso aqui, ficou isso aqui. Acho que tá bom. Acho que tá bom, né? Eu vou fritar... Agora... O... Bacom, tá? O bacom, isso aqui é do meu marido, na verdade. Mas... Mas eu vou pôr um pouquinho, né? Tô chegando muito perto da canja. Eu vou pôr um pouquinho de bacom. Eu sei que não faz mal tudo, mas... É o arroz, né? Puro, né, minha gente? Então, o bacom, por... Só não... No arroz também, eu vou pôr este aqui, tá? A carne eu já temperei, tá, gente? Então, a carne eu temperei com isso aqui. Ele é alho e sal, tá? Então, a carne eu temperei com ele. Tá bom? E a porça da zama não vai ficar muito, cara? Muito, né? Vai ficar muito, né? E aí, eu vou pôr um pouquinho. Então, eu vou... Vou pôr um pouquinho. Eu vou pôr. Então, eu vou pôr. Então, eu vou pôr. 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 Eu vou pôr o arroz dentro do pote, tá? Tá gravando, hein? Se eu for... Então, gente. Ele tá... Tá... Fulbêrico. Eu tô fazendo arroz, né? E eu vou pegar a lavar a panela aqui. Não tem que abrir uma lavar quase, não, gente. Porque, ó. Eu lavei. Ladei essa panela aqui pra me lavar. Então, eu vou lavar. Então, eu vou lavar pra pôr a carne. Que tá na bacia aqui, tá? Gente, agora eu tô... O arroz tá fazendo ali. O bacon já fritei. Agora eu vou fritar a carne. E vou fazer a salada. Soda. Ele é podre, tá? Deixa lá. De salada. Tem que pôr isso aqui no arroz, né? Tá? Ó, já é 11 horas. Ai, papi. Agua na boca. Ai, papi. Estou meio louca. Agua na boca. Ai, papi. Estou meio louca. Mamacita. Agua na boca. Ai, papi. Estou meio louca. Mamacita. Agua na boca. É, papi. Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse facetom? A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse facetom? Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Assim Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô triste, tô suave, tô amizinho pra agitar Ele nem sabe, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Eu tô louca, eu tô triste, tô suave, tô amizinho pra agitar Ele nem sabe, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Eu tô colocando isso aqui, gente Eu coloquei isso aqui, tá? E a carne tá fritando, tá bom? E fritando com o arroz O arroz e o jacuz, tá? As coisas que tem na roça Eu tenho que pôr também, ó Tá cozinhar tudo junto, não é uma coisa, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Ó, o arroz tá ali já A carne tá fritando, tá? Eu vou fazer a salada agora Então, gente, vocês viram? É um almoço bem fácil Quem não sabe fazer, bem facinho Coisa bem fácil, né? E eu fiz a salada aqui já, pra mim, tá? Fiz pouco, sim Tá? Pra mim Sobrou de noite, eu faço mais, tá? Eu faço pouco, porque é só pra mim, tá bom, gente? O arroz está aqui Muito gostoso Tem que pôr sal e... É... Coisa Vou pôr sazão também Tá? Então, vamos lá Então, gente, eu tô fritando a carne O arroz tá quase bom, não sei A salada eu já comperei Tá ok E é isso Vocês vão almoçar comigo hoje Tá? Então, vamos lá Até fui achando pra fazer também Mas não vou fazer, tá? Então, é arroz Carne Salada Tá? Foi bem simples Eu tenho feijão congelado, gente Mas eu não vou fazer feijão Tá? Porque se não, não Amanhã eu faço Outro dia eu faço Né? E o arroz Deve estar quase bom Vamos ver Gostou? Então, gente Esse é o meu almoço Tem carne Arroz Com um monte de temperinho Saladinha Né? Hum Esse é o meu almoço de hoje Já foi isso, gente Vocês vão almoçar comigo Então, foi isso Eu vou almoçar Uma carninha Um arrozinho temperado Um arroz bem temperadinho Tá quente, hein? Tá faltando mais uma carne ainda lá Tá? Um arrozinho E mais show Saladinha ali mesmo, né, gente? Uma saladona Show, gente Então foi isso Já vem, tá, gente? Então, gente Eu vou assistir o desenho agora, né? Porque eu adoro desenho E vou almoçar Com vocês Vamos ver se a outra carne Tá pronta, já? Tá pronta Vou mexer Olha o meu desenho preferido Hum Manda cascar Adoro